Bom, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal do Itália da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um vídeo de filosofia, não? Já é F, é F. É o frasmo filosófico de anime, é um anime da vez que eu vou se deixar, acho que de novo. Já, já fiz alguns de que eu vou se deixar, já. Eu vou se deixar de novo, agora o Batou. É, de que episódio eu queria falar isso? É o Sakyun, se eu não me engano, episódio 25, bem no final do Sakyun, pra Motoko Kusanagi que ele falou isso, se eu não me engano, tá? Mas o Batou-san, nosso querido Batou-san, um dos personagens mais queridos mesmo, literalmente, que ele é muito carismático, muito chichibô. Tem como não amar o Batou-san, tanto no mangá, quanto no filme, quanto no anime, o Batou é foda, cara. É, mas tirando o fato do Batou ser foda, ele fala umas frases legais, essa aqui acho que é dele mesmo, tem uma outra que talvez não seja dele, mas por tabela é também ele que fala, mas essa é dele mesmo. Então só pra mostrar pra vocês o Batou na imagem aqui, no momento onde ele fala a frase, esse é o nosso querido Batou, com olhos iônicos. Olhos de ciborgue, né, que é a marca característica dele. E a frase que ele fala nesse episódio 25 da primeira temporada de Saky, que é a série de Guns Neshell, é a seguinte, ó. Nesta época, que é tão efêmera, as pessoas confiam lembranças a dispositivos externos, porque elas querem deixar provas que as identifiquem como pessoas únicas. É uma frase muito íntima, né, é uma frase bastante, como posso dizer? É legado, né, é uma frase de legado, porque... Qual a lógica? A época é efêmera, mas o que é efemeridade, né? Tanto que pensar no que é efemeridade. Efemeridade é uma coisa que é que nem a areia nas mãos. Ela escorre, né? Então, tudo que escorre das suas mãos, como água, areia, alguma coisa que você tenta aprender, mas não fica, não permanece, é uma coisa efêmera. Como relacionamento afetivo. Como casamento hoje em dia. Como, por exemplo, trabalho hoje em dia, porque ninguém tem trabalho estável mais, aparentemente. Coisas efêmeras são coisas que não permanecem por longo período de tempo. Você vai pulando de galho em galho, talvez. Como, sei lá, gostar de um jogo, depois de outro jogo, depois de outro jogo, então os jogos são efêmeros. Ah, gosto de um anime, vou para outro anime, vou para outro anime, os animes são efêmeros. Livro é a mesma coisa. Você vai pulando de um relacionamento para outro. Apesar disso, em coisas que não são seres humanos, está tudo bem. Agora, quando são seres humanos, é um pouco grosseiro pular de um relacionamento para outro e é um pouco ambíguo moralmente falando, né? Tanto afetivo, quanto de amizade. Você é amigo de uma pessoa, depois do dia seguinte você vai mudar de amigo? Entendeu? Tem que ter uma permanência, né? Então, nessa época onde é tão efêmera, e aí o ponto é... Combina muito com a época da internet, que é muito efêmera, amizade efêmera. Você faz um amigo, esse amigo dura um mês, e depois ele desaparece. Ou você faz um amigo no trabalho, esse amigo no trabalho dura um ano, e daí desaparece. É uma relação efêmera. É uma relação de... Balma, né? Modernidade líquida, por assim dizer. Então, nessa época tão efêmera, tão fútil, tão vazia, tão pouco densa, que está causando traumas psicológicos em todo mundo. Está todo mundo surtado, incluindo alguns amigos meus. Eu estava conversando com eles. E está, assim, solitário ao extremo, não conseguindo interagir com pessoas. Principalmente no âmbito de relacionamento afetivo, porque as pessoas menosprezam a gente. A gente é descartável demais hoje em dia. Não tem que casar para fazer família. Não tem essa vibe mais. A vibe é... Diversão. E nessa época onde você não tem lastro de estabilidade, não tem família, não tem alguém que dê suporte para você. Família no sentido de fazer família futura, não passado. Então, essa efemeridade de falta de vínculo está destruindo a sua estabilidade de ego. Ou estabilidade de identidade, porque você não tem onde colocar identidade. Ou onde colocar a sua... O seu esforço, né? O seu empenho, né? Então, as pessoas confiam lembranças, segundo o Batou, a dispositivos externos. O que é dispositivos externos? Quando você não consegue relações duradouras, seja com pessoas, seja com meio ambiente, você busca criar algo duradouro. Que nem um diamante, que nem uma caverna. Caverna é péssimo. Uma casa, uma residência. Que nem um objeto durável, né? Então, você coloca em lembranças e dispositivos externos. Como um relógio. No caso da Motocan, é um relógio. No caso do Batou, é um hábito. O hábito dele. O hábito é uma rotina. Então, é um dispositivo externo para você colocar o quê? As lembranças e memórias. É como se está vinculado, por exemplo, eu sou um cara que gosta de academia. Tem um hábito de vida saudável. Estou viciado ali na endorfina, adrenalina, da atividade física. É um hábito. É onde eu coloco as minhas lembranças. O meu esforço, a minha memória, é onde eu coloco o meu significado na vida. Me esforçar na academia, sei lá, fazendo crossfit, sei lá, alguma coisa do gênero. É onde está o meu significado. Tá, você... Além do corpo, obviamente. Corpo, estética e tal, né? Mas... O dispositivo é a rotina. Ou pode ser o dispositivo físico mesmo. Tipo assim, ah, eu... Tirando a academia, eu vou fazer outro paralelo antes do dispositivo físico. Calma. Religião. Eu vou na religião todo fim de semana. Ou três vezes por semana. É um dispositivo onde eu coloco a minha existência. Onde a efemeridade não existe. Por quê? Porque eu estou fazendo uma manutenção constante de uma rotina que mantém pra mim a perpetuidade. É a perpetuidade que me dá satisfação, segurança e pertencimento. E sim em hábitos... Hábitos... Enfim, sociais, né? Agora em coisas físicas, como por exemplo carros. Ou quem gosta de comprar coisas materiais, como joias. Ou objetos, como videogames, que nem eu. Ou mangás, que nem eu. Livros, que nem eu. Eu estou colocando o significado da minha existência na compra material. E a compra material é o que me dá felicidade. Mesmo não lendo os livros que eu compro. Ou mangás, no caso. Então o ponto é... As pessoas confiam em lembranças, ou seja... Em existência, sentido, propósito, planejamento... Em dispositivos externos ou em rotinas. No meu caso, dispositivos externos. Eu não tenho uma rotina... Eu sou otaku. É, tenho uma rotina também. Dispositivos externos. Externos é o quê? Que eu não sou suficiente. Eu sozinho sou efêmero. Eu sozinho sou... Eu dissolvo no mundo. Eu me torno sem lastro. Sem ego. Sem autonomia. Sem identidade. Então o dispositivo externo, que é a rotina, que é a cultura. Ou mesmo a matéria. Valorizada. É onde eu deixo a minha existência amplificada. É a distensão. A expansão. É quando a minha existência ganha propagação. Então deixar a existência num dispositivo externo é como deixar uma herança. Pra mim mesmo enquanto estou vivo. E pra quem, por acaso, herdar aquilo como uma herança mesmo. É uma propagação do seu antepassado. Então a lembrança, tanto é a cultura, os hábitos, quanto os objetos mesmo. Os hábitos alimentares, os hábitos de saúde, os hábitos de conhecimento. Que é assim. O que você entende por dispositivo externo, culturalmente abraçado durante a transição das gerações. Quanto dispositivo externo material também. Por exemplo, deixar ferramentas. Ah, aprendi a fazer uma faca de metal. Aprendi metalurgia. Aí vai o outro lá e domina mais metalurgia. E faz uma faca melhor. E aí vai o outro e faz mais coisa. Enfim, vai infinitamente evoluindo. Cientificamente, culturalmente. A tecnologia é deixada pelos antepassados. Que são lembranças dos antepassados. O fogo é lembrança dos antepassados. O cozimento dos alimentos é lembrança dos antepassados. E aí também as coisas físicas. Materiais e indestrutíveis. Como por exemplo, uma pedra preciosa. Ou uma escultura, uma estátua. Ou um quadro, uma obra de arte. Ou um livro. Que se escreveu. Então, são lembranças em dispositivos externos. Que guardam a sua identidade. Tentando perpetuar ela ao máximo que dá. Mesmo que não seja autobiográfica. Pode ser apenas a consequência da sua existência. Tipo assim. Seus filhos. A consequência da sua existência. A próxima geração. São dispositivos externos. Onde a... Que as pessoas confiam as lembranças. Confiam o significado. Confiam a... Sei lá. Confiam a existência delas. E elas querem deixar provas. Que as identifiquem como pessoas únicas. Se você tem um filho. Você tem apenas... O seu filho tem apenas um único pai ou mãe. Então, o pai ou a mãe é único. Se você tem alguma coisa cultural ali. Da sociedade que você contribui. E você deixa para as próximas gerações. E você contribui. E era importante nessa... Nessa manutenção. Ou criação desse artefato cultural. Você também é único. E é em certo sentido. Insubstituível e memorável. É uma lembrança. Que cruza gerações. É uma lembrança que cruza. É... A efemeridade da existência. Você se perpetua. Mesmo já tendo morrido. Como por exemplo. Nomes na história. Sei lá. Vou dar de filosofia. Porque eu conheço bastante. Ah. Platão. Aristóteles. É... Sei lá. Um cara mais tipo matemático. É... É... Talhas de Mileto. Né? Ou você pega o Leibniz. Ou você pega alguém da filosofia chinesa. É... O Confúcio. Ou o Lao Tse. Ou alguém do Japão. Sei lá. E vai pegando nomes. Nomes são o que? São dispositivos. E... São apenas. Sombras. Resquícios. É... Não... Nem conseguem 0,5% da existência do indivíduo na sua plenitude. Não descrevem a existência do indivíduo. Não completam a existência do indivíduo. O indivíduo já era. Ele era efêmero. Ele se... Virou nada. Virou pó. Né? E o que sobrou foi a lembrança. A lembrança é a cultura que ele propagou. Que é a ideia que ele teve. Então a ideia do matemático. Criou a primeira fórmula matemática. Foi abraçada culturalmente. Foi validada por outras pessoas. E aquela pessoa. Mesmo não existindo mais. Existe nas consequências. E no nome. Na história. A mesma coisa com todos os filósofos. Com todos os pensadores de todas as áreas. Incluindo a religião. Incluindo da fé científica. Da... Da cultura geral. Da... Da política também. As transições políticas. Esquerda, direita. Enfim. Outras coisas. Tudo são lembranças externas. Que... Marcaram. Cicatrizaram. E foram propagando-se durante a... A sociedade. Né? Gerando na sociedade atual. E é uma amálgama única. De unicidades anteriores. Unicidades as quais. Agora são... Dessignificadas. Desnomeadas. Dessantizadas. Né? Dessacralizadas. Dessantizadas. Ao mesmo tempo que ainda assim. Mantidas em um conceito. De... Respeito. Né? É um vólucro de respeito. Que tenta armazenar. Um conceito vazio. Onde a pessoa que agora não existe mais. Propagou uma consequência. Que não é mais ela. É a própria cultura. É a própria coletividade. Abraçando a consequência. E validando a consequência. Daquele indivíduo naquele momento. E... Colocando ele como uma espécie de referência. Né? Assim como Nietzsche. Assim como, sei lá. O Einstein. Assim como é... Entre outros físicos aí. Da antiguidade. Que validam a física moderna. Contemporânea. Né? Então é a mesma coisa. Então a frase do Bató é bem essa. Nesta época tão efêmera. Onde sempre foi efêmera. Sempre foi efêmera. As pessoas confiam lembranças a dispositivos. Que é os hábitos. O modo de vida. Os valores materializados na sociedade. Ou na sua... Os valores em busca da felicidade. Em busca dos seus desejos. Em dispositivos materiais também. Como por exemplo utensílios. Como valores monetários. Sei lá qual utensílio específico tinha valor para cada um. Seja um brinquedo. Pode ser um utensílio de caça. Pode ser um utensílio de presente. Puramente sem valor. Além do sentimental. Tipo assim. Uma pedra. Ou um colar. Ou alguma coisa do gênero. Que não serve para nada. Não serve ser ornamento. Esse ornamento é o que? É a prova. Que identifica. Que a pessoa. Estava vinculada. A uma identidade externa. Que ela valorava. Que era um espelho. E valorava ela por tabela. O colar de pérolas dela. Valorava ela por tabela. E ela tinha um valor. Amplificado pela relação. Junto ao objeto. E ela. Criando assim um diálogo. Onde ela era única. E ela tinha identidade. E a Motoko faz isso. Porque a Motoko é um ciborgue. E perdeu o corpo orgânico. Ela não tem mais nada de corpo orgânico. Ela é 100%. Ou muito, muito por cento ciborgue. Não sei quantos por cento é. Mas beirando quase 100%. Tendo cérebro algumas coisinhas. Que talvez não sejam completamente ciborgue. Mas acho que é também. Ela perde alguns cérebros algumas vezes. Acho que ela consegue ser 100% ciborgue. E o ponto é. O que garante que ela é ela mesma? Nada. A não ser um objeto. Um relógio. Do passado dela. Que é um objeto externo. Que reflete a identidade. Do passado. Que reflete que ela ainda é alguém. Que ela não deixou de ser o que ela era. Essa é a lógica do Batou. E o Batou por sua vez faz isso com. Ele também é ciborgue 100%. Ele faz isso com musculação. Ele carrega peso. Ele faz musculação. Mas ele é um ciborgue. Ele não precisa de musculação. Ele tem os músculos. É programado segundo a própria. Ele mesmo. Ele pode programar. A potência muscular que ele tem. Literalmente. Até onde for o limite. Da estrutura mecânica. Que compõe o corpo dele. Mas ele faz musculação. Como se fosse ficar mais forte. Ou entrar em forma. Ele não vai sair de forma. Nunca. O corpo dele é. Ciborgue. É uma máquina. Então esse é o ponto. É ele no caso a musculação. A Motoko no caso o relógio. E ela mantém o corpo feminino dela. Que é um corpo de ciborgue feminino. Para usar o relógio. Porque o pulso dela é fino. Então isso é lindo. Isso é lindo de morrer. É fenomenal isso. Do relógio. Ser um dispositivo externo. Para provar que ela é ela mesma. No passado. E ela mantém um corpo feminino. Mas ela é. Ela. De acordo com o Gatsude Shao Saki. O Santos está ali no complexo. No mangá é diferente. No filme é diferente. Ela é homoafetiva. Ela é meio que. Até certo sentido transexual. No Gatsude Shao Saki. Ela é meio masculina. Mas ela mantém um corpo de mulher. Mesmo tendo um comportamento masculino. E homossexual homoafetivo. Então isso faz mais sentido ainda. Porque ela poderia literalmente ser um trans. O Batou tira com a cara dela. Por que você não pega um corpo masculino? É muito mais funcional que um feminino. Pode ser mais forte. Mais apto. Mais sei lá o que. Aí ele vai brigar com ela. Vou mostrar para você como o corpo masculino é mais forte. Aí a Motoko. Estala o dedo. Ele distrai. Ela hackeia a cabeça dele. Dá um soco com a própria mão dele. Na cara do Batou. Hackeia o braço dele. E dá um soco nele. Ela fala. Por que eu preciso de um corpo masculino? Se eu posso fazer isso? É fenomenal. Por que? Porque ela é. Ela complementa a falta de músculo. A falta de corpo masculino. Com genialidade. E ela com o hackeou o Batou. E fez ele se socar. E ganhou dele assim. Levantar a mão contra ele. A própria mão pelo menos. E aí é o ponto. E é um dos metáforos lá. Por que eu vou querer um corpo masculino? Aí mantém também o vínculo dela com a identidade feminina. Que ela nasceu como mulher. E ela quer usar um relógio. Que só o corpo feminino encaixa no poço feminino. Mesmo ela tendo essa ambiguidade de talvez ser trans. Não é bem esclarecido isso no anime. Mas ela talvez seja trans mesmo. De todo modo é isso. Essa frase é linda. E é difícil no sentido filosófico. Porque ela não é tão filosófica assim. Mas ela é esclarecedora. Onde está você? Na sociedade. E como você quer se propagar na sociedade. Além de você mesmo. Eu fiz um livro. Então eu sei como é essa lógica de manter a sua identidade em um espelho aleatório. Ali para dizer que você existiu. A mesma coisa que o vídeo que eu estou fazendo agora. É exatamente a mesma coisa. Então é... A frase é isso aqui. Fazer um videozinho. Para ser uma pessoa única. E ser lembrada por mim mesmo. Por alguém. Não sei. Eu morrer. Deixar a internet. Deixar de existir. Não sei. Efemeramente também. As coisas podem ser efêmeras. No lastro de externalidade também. Mas é menos efêmero do que eu. Que eu posso morrer a qualquer momento. Então é isso. Grato aí pela presença de pessoas. E até a próxima confrada de anime. Porque acabou Star Wars. E a próxima não sei como eu vou fazer ainda. Vou pensar no meu caso. Mas é isso. Tem alguma coisa estranha aqui na minha barbatinha? Tem um negócio aqui. Caraca mano. Tem um negócio aqui. Vou com a do ventilador. Mas é isso pessoas. Falows aí. E até mais. Falows. Tchau. Tchau. Tchau.